Os prefeitos do Rio Grande do Norte estão em estado de alerta total. Recursos, dinheiro, dinheiro que não chega aos cofres públicos, dinheiro que reflete em uma administração, convenhamos, minguada dos gestores públicos municipais e mais do que isso. Uma gestão que sofre muitos ataques da população porque o povo cobra e eles não atendem. E agora os gestores públicos municipais se colocam diante de um novo desafio. Precisam reduzir mais as despesas. Sabe por quê? Contabilize aí 30%. 30% foi a redução no orçamento se somado à frustração de receita dos royalties, do ICMS e do fundo de participação dos municípios. Os gestores públicos municipais potiguares têm como agora uma postura de cortarem de todo lado. E sobrou também, acreditem, para o governo do Estado. A Secretaria de Segurança e Defesa Social mantinha com as prefeituras municipais um convênio. As prefeituras pagavam custos operacionais de alimentação e combustível para policiais militares e policiais civis dessas prefeituras. Obviamente, para o executivo municipal era um valor pequeno, mas representativo. Agora, contabilize aí esse valor multiplicado por 50 prefeituras. Isso dá uma soma muito maior para os cofres públicos do governo do Estado. Pois bem, em Assembleia Extraordinária, os prefeitos do Rio Grande do Norte definiram que vão cortar, encerrar esse convênio com a Secretaria de Segurança e Defesa Social, buscando economizar recursos. Agora, o problema está com a Secretaria de Segurança, que vai ter que readequar seu orçamento, que também passa por frustração com esse novo gasto dos custos operacionais que virão das 50 prefeituras para o colo da Secretaria. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto